No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro escolhe médico Marcelo Queiroga para substituir o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. A apuração do site UOL revela que escândalo das rachadinhas de Flávio Bolsonaro pode ter ocorrido também nos gabinetes parlamentares do seu irmão Carlos e do então deputado Jair Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou quebras de sigilos de Flávio Bolsonaro. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 16 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O volume de escândalos envolvendo a família Bolsonaro cresce a cada dia que passa. E ontem o site UOL trouxe à tona mais um deles, relativo a um novo episódio de rachadinhas. Desta vez tendo como alvos o próprio presidente Jair Bolsonaro e seu filho e vereador no Rio de Janeiro, Carlos. Eu farei a leitura do artigo escrito pelo jornalista Leonardo Sakamoto no próprio site, onde ele explica em detalhes o possível esquema criminoso. O título do texto é A segunda esposa de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, é peça-chave para entender como funcionava o esquema familiar de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, mas também no do vereador Carlos Bolsonaro e no do próprio presidente da república, quando era deputado federal. Ou seja, ela está presente em indícios de esquemas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara dos Vereadores do Rio. As revelações sobre uma verdadeira casa da mãe Joana são fruto de meses de apuração do núcleo especial de jornalismo investigativo do UOL, que analisou 607.552 operações bancárias em 100 planilhas. Isso foi possível após acesso às quebras de sigilo do processo que investiga desvios de dinheiro público por parte de Flávio na Alerje, antes que o Superior Tribunal de Justiça anulasse o uso judicial dos dados obtidos. Até agora, muito tem se falado sobre o papel do ex-policial e ex-assessor Fabrício Queiroz em organizar o recebimento do dinheiro desviado de servidores na Assembleia Legislativa do Rio e de ajudarem sua lavagem com imóveis e lojas de chocolate. O fato de ter escapado várias vezes de depor no Ministério Público, afirmar que a origem do dinheiro era rolo de carros e ter sido preso, muqueado em uma casa de Frederic Wassef, advogado dos Bolsonaros em Atibaia, também não ajuda na sua imagem de Queiroz. Mas o comportamento de Ana Cristina, que após se separar de Jair e ir morar na Noruega, voltou ao Rio de Janeiro e agora se tornou servidora no gabinete de Celina Leão, do PP do Distrito Federal no Congresso Nacional, como revelou Juliana Del Piva no UOL, também mostra que há outros operadores desse esquema familiar, operadores que são mais discretos e cuidadosos que Queiroz. O clã Bolsonaro pagava salários a 18 parentes de Ana Cristina através de seus gabinetes. Foi pai, mãe, irmão, cunhados, tias, tio, primos, madrasta de primo contratados para atuar como servidores de Jair, Flávio e Carlos. Desses, dez estão sendo investigados e tiveram sigilos quebrados. Entre eles, Andréia, irmã de Ana, que aparece como funcionária do gabinete do então cunhado deputado federal entre 1998 e 2006. Ela nunca morou em Brasília, permanecendo em Resende, no Rio de Janeiro. O endereço indicado para o imposto de renda era a Casa de Jair, na Barra da Tijuca. Ao final deste período, Ana transferiu para si o dinheiro que restava na conta bancária em que a irmã recebia o salário, R$ 54 mil ou R$ 110 mil em valores atualizados. Amanda Rossi, Flávia Costa, Gabriela Sá Pessoa e Juliana Del Piva, do UOL, apuraram que Ana chegava a ficar com cartões das contas em que assessores do clã recebiam seus salários. Vale lembrar que os servidores investigados pelo MP sacavam a quase totalidade dos seus salários em dinheiro vivo periodicamente, o que é indício que queriam evitar o rastreamento de uma transferência ilícita. Ana Cristina também chefiou o gabinete do ex-enteado Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008 e, por conta disso, está sendo investigada no inquérito que apura suspeitas de rachadinha que recaem sobre o vereador. Depois que deixou o gabinete de Jair, Andréa foi para o de Carlos na Câmara dos Vereadores, do Rio, onde ficou no cargo por dois anos chefiada pela irmã. E, a partir de 2008, se mudou para o gabinete de Flávio na Alerje, permanecendo por dez anos como funcionária fantasma, também investigada nesses dois últimos. Andréa e Ana não quiseram falar com o UOL e Jair nem se dignou a responder. Tudo isso também reforça que o esquema não é de Flávio. Sim, apesar da incompetência que vem mostrando na gestão do país, principalmente na pandemia, Jair tinha, sim, experiência administrativa. Afinal, o que o especial Anatomia da Rachadinha mostra é um esquema mafioso envolvendo as três esferas da administração pública que se valeu da percepção de impunidade para se manter vivo por muito tempo, um conglomerado de crime. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, Mauro Iazi. Mauro Iazi, bom dia! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigado, Iazi, por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Iazi, boa parte do país ficou ligado na TV na última quarta-feira, ali pela hora do almoço, para acompanhar a entrevista coletiva do ex-presidente Lula após a decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que anulou as sentenças da 13ª Vara Federal de Curitiba nos inquéritos que envolvem o petista, devolvendo a ele seus direitos políticos até que haja novo julgamento, dessa vez pela Justiça de Brasília. Eu imagino que você também tenha sido um desses que parou para ver o que o político tinha a dizer. Só que antes de nós analisarmos essas importantes declarações do Lula, Iazi, eu gostaria de saber o que você achou dessas últimas movimentações no Supremo, não só a decisão histórica do Fachin, como também a retomada do julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Bom, já se afirmou em várias oportunidades que justiça que tarda não é justiça, mas em justiça qualificada. Alguns dos argumentos que estão sendo agora colocados em pauta, como a jurisdição se deveria ou não ser julgado por Curitiba, ou a suspensão do então juiz Moro, são argumentos que foram apresentados pela defesa do ex-presidente Lula há muito tempo atrás. No início do processo, onde ele vai ser julgado, é uma questão preliminar, básica, de todo e qualquer procedimento jurídico, foi apresentado pela defesa do Supremo e foi solenemente ignorado, assim como os hábios corpos impetrados. Portanto, a grande questão a ser respondida é por que agora? Por que agora se retira isso? Inclusive do senhor ministro Fachin, que foi um defensor da Lava Jato em várias oportunidades. Ao meu ver, isso está ligado profundamente ao andamento do pacto que foi realizado entre os militares, o Supremo Tribunal Federal, e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional. Quer dizer, os termos desse pacto secreto, uma vez que a República Brasileira deixou de ser transparente nesse aspecto, foi uma reunião a portas fechadas e um pacto que foi firmado e que nós só conhecemos pelos seus efeitos. Não dispomos dos termos do que foi de fato negociado. O que nós supomos é que o governo federal havia tomado iniciativas, claramente, na direção da ruptura institucional, incentivado e participado diretamente de atos contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, num plano que parecia, indicava, ao que tudo parecia, a intenção de uma ruptura. Quer dizer, os termos que parecem, a gente só pode supor, do pacto, é um compromisso do setor militar, de controlar esses ímpetos golpistas do presidente da República em troca da sua não-caçação, uma vez que o Supremo havia colocado em andamento processos que poderiam e, possivelmente, levariam até a figura do presidente, sem que contemos, por exemplo, os processos criminais da sua família que estão em curso e que, certamente, chegariam nele. Tudo isso nos faz crer que havia, então, um acordo. Agora, por que que agora, nesse momento, o Supremo volta à carga? Ao meu ver, isso tem duas explicações possíveis. A primeira delas é que há informações, que nós não temos acesso, de que o presidente teria rompido o pacto. Eu não creio nessa possibilidade. O que me parece mais provável é que a manutenção do presidente passa agora a responder pelo descaminho no controle da pandemia. Quer dizer, para o grande capital, o capital monopolista, os verdadeiros senhores dessas peças no tabuleiro político brasileiro, o andamento e a gestão da pandemia é catastrófico pelo presidente da República. Ficar quieto e não atentar contra as instituições não é suficiente. Quer dizer, o mau exemplo do presidente defendendo tratamento precoce, não usando máscara, incentivando a aglomeração, no momento, e a incapacidade comprovada de comprar e uma logística de distribuição da vacina para colocar uma vacinação minimamente eficiente nesse contexto, parece que foi a gota d'água para que esse setor da burguesia voltasse à carga. E volta à carga com uma jogada. No primeiro momento, pareceria que o Fachin, que é um porta-voz jurídico das intenções que a Rede Globo manifesta, e ela, por sua vez, manifesta de um segmento do grande capital, era mandar um recado com a anulação da sentença, salvando as provas e, portanto, deixando a possibilidade do julgamento ser remetido na Justiça Federal de Brasília. E a resposta de um outro setor do Supremo Tribunal Federal foi recolocar a questão da suspensão. Tanto uma como outra coloca no cenário político a possibilidade da volta do ex-presidente Lula, e isso me parece um recado bastante claro, né? Ou o Bolsonaro acerta as contas, ou é possível que ele tenha que disputar contra uma ampla frente contra ele em 2022. Eu não creio que isso é uma jogada que é para manter-se até 2022. Há uma certa euforia nisso. Daqui até 2022, muita água pode rolar, inclusive algum tipo de casuísmo que retire novamente os direitos de participação eleitoral do ex-presidente Lula. Vamos aguardar. Mas o que me parece evidente é que aquele pacto, que nós sempre afirmamos como temporário, parece agora estar vazando. Antes ainda de nos debruçarmos sobre as declarações do Lula, Iasi, já dá para perceber os primeiros efeitos políticos dessa decisão do Supremo? Como é que as forças políticas tendem a se reorganizar com a volta de uma figura tão importante ao cenário eleitoral do nosso país? Parece que a tendência é que haja uma polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, visando o 2022, o que deixaria aquele pessoal que se considera de centro, mas que claramente defende os interesses do mercado, órfão na disputa. Uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro ajudaria o país a sair desse momento conturbado que atravessa, Iasi? O problema dos balões de ensaio é que eles são exatamente isso, ensaios. Então, eu volto a dizer que eu não acredito que esse seja o cenário determinado já para 2022. Em certa medida, podemos estar vendo um tiro no pé. Se propicia esse ensaio no sentido de ameaçar com uma radicalização para poder vender uma solução de conciliação, de centro, parece que, pelo menos nas pesquisas iniciais e nos efeitos que a gente pode presenciar dessas atitudes, não é bem isso que ocorreu. Quer dizer, não é um centro que se beneficia na ameaça de uma polarização entre bolsonarismo ou o retorno do PT. Continuidade do bolsonarismo e o retorno do PT. O centro parece... E o centro é uma coisa gelatinosa na nossa república, você deve concordar comigo. Na verdade, nós estamos falando de um segmento da direita. Eu não sei nem se é possível encontrar aquilo que alguns analistas chamam de centro-direita. É a direita. Os democratas, o PSDB, o PMDB, são segmentos ali que buscariam ser uma alternativa ou um outsider, no estilo do apresentador de TV ou qualquer outro, que pudesse ser apresentado como alternativa. Não vamos nos apressar nessa análise. Lembremos que Collor estava fora da disputa eleitoral, nem se sabia da sua intenção de disputar, até o momento que foi criado como fenômeno político para vencer as eleições. Inclusive para derrotar uma polarização que naquela época, inclusive, podia ser no campo da esquerda e do centro-esquerda. Então, a burguesia pode achar uma solução em cima da hora. Alguém que possa surpreender. E essa é a intenção, a pretensão que a Rede Globo alimenta. É evidente que essa atitude do Fachin ou do Sobreano Tribunal Federal, tão elogiada pela Rede Globo, não interessa à Rede Globo que o Lula seja candidato e que se apresente às eleições. Como é que fica aquela chantagem que o setor militar fez na ocasião anterior às eleições de 2018? E que o senhor Toffoli, esse senhor que está no Supremo Tribunal Federal e que já o presidiu, se submeteu vergonhosamente a uma pressão do setor militar em relação à possibilidade da aprovação do habeas corpus do ex-presidente Lula. Portanto, acho que muita coisa ainda tem que rolar. O primeiro efeito imediato que a gente pode analisar é que quem se beneficiou disso não foi o centro. Por paradoxal que possa parecer, o PT volta à disputa. Ele nunca esteve fora mesmo com o Haddad. Ele seria uma força eleitoral para rivalizar com o bolsonarismo. Ao meu ver, para perder para o bolsonarismo. E o próprio bolsonarismo, paradoxalmente, se fortalece com isso, porque ele se alimenta dessa polarização e dessa despolitização da questão política brasileira. Acho que muita água tem para rolar ainda. Outra coisa é essa versão ideologizada de que isso significa uma polarização, uma radicalização entre extremos. Portanto, entre a extrema direita e uma extrema esquerda. O PT não representa essa extrema esquerda. O PT, inclusive, é o que a gente imagina pelas declarações, e vamos analisar daqui a pouco a fala do próprio presidente Lula, ele vem para conciliar. Ele é o extremo centro. Ele volta a ser o discurso do centro-esquerda. Ele nunca anuncia uma posição que possa ser aquela que corresponde à fantasia ideológica de uma ameaça de esquerda para a República Brasileira. Agora, isso abre um outro cenário, que depois nós podemos discutir um pouco melhor. Será que não é a jogada de uma alternativa ampla de centro-esquerda para derrotar o governo Bolsonaro? Que segmentos do capital estão aderindo? Será que abriu-se a temporada de negociação não do fetiche Lula, mas do conteúdo dessa proposta, que, ao meu ver, passa, por exemplo, pela manutenção das reformas, tanto da Previdência como da Reforma Trabalhista? Passa pela não reversão das privatizações mais estratégicas que foram feitas entre a transição de Temer e o governo de extrema-direita de Bolsonaro? O que será negociado para o futuro nos termos da reforma administrativa? Nós sabemos, por experiência passada, que o PT tem essa disposição. Agora, Iasi, fazendo uma análise primeiro conceitual desse discurso barra entrevista do Lula. E parece que ele segue mantendo aquela retórica de autoexaltação, colocando-se em um patamar mais elevado, com uma certa dose de soberba, e fazendo acenos muito claros aos ultraliberais. Ele chegou a dizer que um Estado forte interessa aos empresários combater a pobreza garante mercado, ou seja, repetindo a receita vitoriosa que ele já adotou lá em 2002. Você também teve essa mesma impressão, Iasi? Tive, tive sim. Você falou que todo mundo parou para ouvir o discurso. Eu procedi da seguinte maneira. Eu ouvi atentamente o discurso depois que ele passou e procurei não me posicionar imediatamente, tentar refletir sobre o discurso. Eu escrevi há um tempo atrás, no blog da Boitempo, que a única maneira de defender o Lula era transformá-lo num fetiche. Porque é somente na visão fetichizada dessa liderança política brasileira é que é possível atribuir a ele certas características radicais de confronto com a ordem. O Lula foi um bom presidente da República, nos termos, na República Burguesa Brasileira. Fez uma administração ali certinha. Mas ele optou por uma linha política de conciliação. Ele exalta isso. E no discurso isso ficou mais do que evidente. O que foi elogiado, inclusive, pela Rede Globo é que ele deixou aquele discurso rancoroso da saída da prisão em Curitiba, explicável do ponto de vista pessoal, por um discurso ponderado, pensado, friamente calculado. E a direção desse discurso, friamente calculado e bastante ponderado, era eu sou a figura que pode salvar a República da tragédia que o bolsonarismo representou. E pretendo agir, nos termos do Lula, que ele fala, no caminho da conciliação, no caminho de unificar todos os setores possíveis diante de uma proposta. O que tem que ser avaliado é qual é a substância disso, o aceno realizado, foi um aceno realizado para conceder ao atual rumo que o Brasil tomou. Isso não nos surpreende. Eu costumo dizer que o que me surpreende é a surpresa das pessoas. Ninguém tem o direito de ter vivido 13 anos de governo petista e se surpreender com o fato de que ele tem uma política que será negociada com os banqueiros. em segundo lugar, com o grande capital monopolista. Em terceiro lugar, com o agronegócio, com o ramo desse capital monopolista no campo, com as empresas privadas, com aqueles segmentos que interessam a privatização de determinadas áreas estratégicas no Brasil. É um governo de centro, eu acho que o PT é um partido de esquerda, na campanha eleitoral tende ao centro-esquerda por suas alianças, e no governo tende ao centro. Um centro que dialoga e tem uma boa relação com a direita, com a direita social, com aquela que compõe as classes sociais nesse país. Então, eu estou me referindo aqui à boa relação com o agronegócio, com os bancos, com as grandes empresas. Enquanto mitiga as políticas sociais numa lógica de gotejamento daquilo que é do possibilismo, da contenção de verbas. É evidente, a um oceano de distância entre o ataque que o bolsonarismo produz no Estado brasileiro e aquele lento desmonte que o governo petista fazia. Mas isso, inclusive, é uma virtude do ponto de vista da conciliação de classes e dos interesses da burguesia, porque ele pode realizar isso com um grau de controle e de apassivamento muito menos explosivo do que o caráter tosco com o que o Bolsonaro opera a política brasileira. Então, o Lula fez o discurso para se credenciar ao grande conciliador. Eu não vou... Eu sofri muito, mas não vou aqui reagir, porque temos que botar o Brasil acima disso, e fez um discurso de um candidato. Aquilo ali foi ponderado. Você falou que foi uma entrevista, foi uma declaração, foi um discurso, foi um ato de campanha. Ele lançou-se ali como alternativa à presidência da República. Está no seu direito e acumulou nesse sentido. Incomoda certos aspectos do discurso. Ninguém sofreu tanto como eu nesse país. Ora, isso é uma afronta. Nunca se fez uma farsa jurídica tão gritante quanto aquela que me atingiu. Veja, isso é só porque eu atingi o figura pequena da República Brasileira. Eu concordo com ele, foi uma farsa jurídica, mas está longe de ser a maior farsa jurídica que se abateu sobre qualquer pessoa nesse país. Vamos lembrar que temos casos aqui no Brasil, durante a ditadura, de farsas jurídicas consideráveis sobre figuras consideráveis da República, que levou à cassação de parlamentares, que levou boa parte das figuras políticas desse país ao exílio, à prisão ou à morte, à tortura. E isso tudo acobertado por um ordenamento jurídico e uma bovina convivência do Supremo Tribunal Federal que aceitou esse grau de arbitrariedade como impossível de ser evitado naquele momento. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal não se levantou contra o AI-5 ou contra nenhum dos atos institucionais da ditadura, contra a extinção dos partidos políticos com o AI-2. O golpe militar de 1964 foi referendado juridicamente e certamente na cabeça de eminentes jurídicos acharam a argumentação jurídica, a doutrina para justificar o arbítrio e as barbaridades. portanto, num país que viveu a escravidão, num país que vive um genocídio da política de segurança contra a população jovem, negra, das favelas do Brasil, se considerar a pessoa mais injustiçada disso, eu prefiro dizer com todo o respeito a ex-presidente Lula que Rafael Braga é muito mais injustiçado do que ele, porque Rafael Braga continua condenado e preso e ele foi solto. Eu gostaria de ver o Supremo Tribunal Federal agir no caso do Rafael Braga como agiu no caso do Lula. Então, eu acho que quem é mais injustiçado pelo sistema jurídico e político brasileiro são aqueles que estão presos no sistema carcerário brasileiro depois de ter cumprido sentença, quando poderiam estar sofrendo progressões de pena, que são torturados nas suas celas com cano-de-ferro que morrem nas enfermarias do sistema carcerário sem atendimento médico. Eu acho que é no mínimo uma presunção e uma prepotência que a mim pelo menos irrita muito. É desse Lula que o Brasil precisa neste momento, Iase, de constantes ataques à nossa soberania, de destruição de direitos sociais consagrados, desmonte das nossas estatais. É um conciliador que vai resolver as questões mais candentes que afetam a população pobre do nosso país. Então, naquele texto da Boitempa que eu me referia, dizia que se a nossa única salvação for um Lula fetichizado, nós, qualquer que seja o resultado, já estaríamos derrotados. Eu continuo acreditando nisso. No entanto, eu queria fazer aqui uma ponderação, conversar com os nossos ouvintes, que são muito esclarecidos e que merecem uma análise bastante ponderada. Nós temos que analisar isso em duas dimensões. a candidatura do Lula, uma candidatura de centro, uma candidatura de conciliação de classes, pode ser o que seja necessário e possível nesse momento para a derrota do bolsonarismo. E, nesse sentido, ela cumpriria um bom papel. Eu acho que nós não devemos descartar isso, porque a conjuntura é uma correlação de forças. E, de repente, você deve apostar em cenários em que uma candidatura como a do Lula pode aglutinar, do ponto de vista eleitoral, explicitamente estou dizendo isso, condições de derrotar o bolsonarismo, interromper esse ciclo e, nesse sentido, cumpriria um papel. Mas a sua pergunta é mais profunda que essa. Essa conciliação e essa derrota é o que o Brasil precisa nesse momento? E aí que as coisas são diferentes. O Lula quer derrotar o bolsonarismo, mas não explicita o conteúdo substantivo do seu programa para poder derrotar o bolsonarismo, a não ser a retomada daquilo que prevaleceu nos últimos anos de governo petista. E isso, para nós, é absolutamente insuficiente. Quer dizer, nós vamos retomar as parcerias públicos-privadas e o processo de privatização na saúde? Porque isso não é uma obra nem do Temer nem do Bolsonaro. Isso é uma obra que começa lá atrás no governo petista. Nós vamos tratar a questão do petróleo, como foi tratado no leilão do campo de Libra? Nós vamos tratar o desmonte da política de comunicação? Nós vamos tratar a subserviência total e direta aos meios de comunicação de massa e a destruição da capacidade de uma política de comunicação alternativa à prevalência dos grandes monopólios de mídia? nós vamos seguir com a linha de anulação da reforma agrária popular proposta pelo MST em detrimento dessa proposta de reforma agrária um benefício descarado à política do agronegócio considerado pelo próprio presidente Lula como heróis nacionais? Nós vamos ter uma subserviência absurda ao capital financeiro entregando de 43% a 50% do nosso orçamento ao pagamento de juros e serviços da dívida? Ou nós vamos fazer auditoria da dívida como a Auditoria Cidadã da Dívida tem demonstrado durante todo o seu trabalho em diferentes governos e que agora se acirra da necessidade de um enfrentamento mais decidido quanto ao papel que o capital financeiro tem estabelecido nos últimos governos nada disso se expressa no discurso do Lula portanto a discussão de o que nós precisamos é diferente do que vai ser o jogo político das eleições de 22 nas eleições de 22 o Lula pode derrotar o Bolsonaro e aí cumprir um papel no dia seguinte nós vamos ser surpreendidos com substância desse acordo o preço que se paga para permitir que Lula dispute as eleições e que volte a fazer a articulação que foi interrompida pelo casuísmo de segmentos da burguesia em 2016 esse é o sonho e a pretensão do PT voltar para continuar fazendo o que estava fazendo nós não podemos sofrer de amnésia política nesse momento nós sabemos o que estava sendo feito nós sabemos o que foi as remoções durante a Copa do Mundo nós sabemos o que foi a lei antiterrorista as disposições transitórias de dezembro de 2013 a identificação de movimentos sociais com quadrilhas criminosas e a criminalização das lutas sociais o desmonte da carreira pública nesse país da greve que a universidade federal as universidades federais fizeram em 2012 em 2015 e que foram solenemente desconsideradas pelos ministros de educação de plantão favorecendo entidades fantasmas como o Proífes e destruindo a carreira pública uma expansão universitária que gerou um quadro caótico nas universidades no sentido de que ampliar o número de alunos e campos sem as condições de mantê-lo enquanto rios de dinheiro iam para a educação privada portanto não é esse presidente que nós precisamos o Lula real nós não precisamos e não queremos o Lula fetichizado pode cumprir um papel político nesse momento na luta contra o bolsonarismo mas é pra mim é só isso que ele cumpre ele não é de fato uma alternativa societária política para o Brasil e ele não quer isso essa ilusão de certos segmentos da esquerda não vamos negociar para que o Lula possa também levar em conta esse segmento o Lula não negocia com a esquerda aliás como o PT durante todo o tempo que passou no governo solenemente ignorou qualquer crítica à esquerda ao seu governo eles preferem se aliar a Jefferson a PTB a PMDB vamos ver quem vai sair nessa incrível alternativa à esquerda de vice numa suposta candidatura do Lula parece que o filho do João Alencar será em breve presidente da Fiesp uma aliança entre o PT e a presidência da Fiesp pode ser extremamente significativa da substância que agora não quer se revelar como não poderia deixar de ser o Lula centrou seus ataques ao Bolsonaro por conta dessa política genocida no combate à pandemia chamou o presidente de fanfarrão ao que me pareceu uma tentativa do petista em ocupar esse espaço vago deixado pelo ex-capitão no trato com a covid-19 algo que o João Dória já vem tentando fazer há tempos rivalizar nessa questão do novo coronavírus a reação do Bolsonaro foi imediata e aze ele no mesmo dia já apareceu de máscara em evento no Palácio do Planalto já a gente dizendo que mais três discursos desse do Lula e o ex-capitão se vestem de Zé Gotinha esse pode ser um caminho para o Lula conquistar aqueles eleitores que abandonaram o chefe do executivo Iasi é uma estratégia eficiente vamos separar primeiro o ataque a Bolsonaro evidente que o Lula solto o Lula recuperando seus direitos políticos se apresenta como candidato e se apresenta como um candidato de oposição ao bolsonarismo então assim o PT assim como o Bolsonaro acha que o melhor cenário para uma possível vitória é a contraposição o PT também acredita nisso estrategistas do PT em 2018 diziam que o melhor cenário para a disputa do segundo turno era contra o Bolsonaro festejaram quando o Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro eu não acredito nisso no entanto o Lula acredita e por isso abriu suas baterias contra o bolsonarismo agora porque a escolha do cenário de fazer essa 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 contraposição na questão da pandemia e aí temos que voltar a nossa primeira resposta eu avalio que tanto a atitude do Fachin quanto a do Gilmar Mendes está no campo de uma falência dos termos do pacto firmado em São Paulo e portanto o pano de fundo disso é a leitura que setores do capital fazem da gestão da pandemia então quando a gente vê o Lula batendo na forma como a pandemia tem sido enfrentada pelo bolsonarismo pode nos parecer um compromisso enorme com a vida acredito que até tem esse elemento mas ele não está dialogando com a população que está sofrendo com a pandemia ele está dialogando com o grande capital para dizer eu sei como gerir uma crise dessa natureza e atuaria de maneira responsável de maneira sensata você lembrou bem a confluência de que isso tem com o discurso de Dória veja bem Dória é tudo que nós consideramos o rebotalho do lixo da política brasileira é o senhor riquinho é o cara cuja senhora primeira dama de São Paulo acreditava que a política de enfrentamento da pobreza era parar de alimentar os pobres para que eles morram essa é a capacidade do Dória o Dória é o que cortou as verbas de ciência e tecnologia deixando as universidades estaduais amíngua o Dória que votou e fez campanha para o Bolsonaro é da direita brasileira mas ele é esperto o suficiente para perceber que o capital precisa de um enfrentamento eficaz contra a pandemia nós precisamos da vacina porque defendemos a vida mas o capital precisa da vacina para poder retomar as condições de acumulação de capital e reprodução do capital que durante a pandemia geraram muitos lucros geraram dividendos importantes para a acumulação do capital mas que não pode se reproduzir ad eternum sem que você tenha uma política de vacinação adequada nos Estados Unidos sai Trump entra Biden para fazer uma política de vacinação adequada o Lula está ali disputando nessa direção e portanto não me surpreende que ele tenha priorizado no seu discurso uma crítica severa à maneira como o Bolsonaro conduz ao enfrentamento à pandemia é até muito generoso da nossa parte dizer que ele busca enfrentar de alguma maneira ele tem a melhor palavra para descrever a política do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro é boicotado ao enfrentamento da pandemia seja pelo total desrespeito às constatações do campo científico do que é o vírus como é que ele se transmite como é que ele pode ser enfrentado o incentivo à aglomeração o mau exemplo de não utilizar máscaras de não exigir da defesa de métodos comprovadamente ineficazes de tratamento precoce então isso não é enfrentamento à pandemia é um boicote ao enfrentamento da pandemia agora veja bem para o capital isso é ruim não é à toa que Mandetta se incompatibiliza com essa imbecilidade e sai do governo não porque ele é uma figura em defesa da vida o Mandetta é o ministro que defendia a privatização do SUS indicado pelo governador Caiado um dos representantes do caso de mais atrasado de reacionar na política brasileira mas esse segmento da grande burguesia brasileira precisa da vacina precisa conter a pandemia por métodos minimamente racionais o que não passa pela cabeça do miliciano na presidência portanto o Lula se apresenta com uma oposição ao se apresentar com uma oposição rivaliza com Dória e aí tenta se apresentar e se credenciar para o segmento do grande capital que precisa de um tratamento eficaz no enfrentamento da pandemia só que o Ciro Gomes também esteve na mira do ex-presidente Aze o Lula disse que o Ciro precisa assumir suas responsabilidades tem de abandonar o mimimi e respeitar as pessoas em referência aos ataques grosseiros que ele fez à presidenta Dilma em pleno dia internacional da mulher o pedista ressaltou que o Ciro se acha abre aspas professor de Deus fecha aspas eu conversei essa semana com o Carlos Lupe o presidente do PDT e ele descartou uma aliança com o Partido dos Trabalhadores em primeiro turno no ano que vem e parece que o Ciro é um dos grandes prejudicados por essa volta do Lula ao tabuleiro político eleitoral você não tem essa impressão? é, ele é um dos prejudicados sem dúvida depois daquela declaração que o Ciro Gomes deu de que vai buscar se aliar com a direita para impedir que o PT vá para o segundo turno ainda num contexto em que o PT iria com o Haddad eu fiz uma charge em que o Lula respondia a essa provocação do Ciro Gomes o Ciro Gomes falava eu vou me aliar com a direita para impedir que você vá para o segundo turno e o Lula responde não se eu fizer isso primeiro então eu acho que é assim eu me divirto com isso naquilo que as poucas razões que nós temos para se divertir numa conjuntura tão dura como essa é uma disputa do centro-esquerda é quem é mais confiável para o capital para ser essa alternativa de derrotar o Bolsonaro já que a grande burguesia tem enorme dificuldade em encontrar um nome que capitaliza que seja ao mesmo tempo eleitoralmente viável e que seja minimamente confiável para não embarcar numa outra aventura por mais que o governador de São Paulo seja uma alternativa desse campo ele também é uma aventura ele tenta se mostrar o máximo possível de um cara sensato mas ele a sua história não é bem uma credencial para tanto então diante da dificuldade e não sei se é um nome que decola nacionalmente o Dória tem muita dificuldade em estender sua candidatura para regiões como o Nordeste como outras regiões portanto tanto o Ciro como o Lula disputam menos o protagonismo de uma frente de esquerda mas a confiança dos segmentos dominantes para uma frente que parta do centro centro-esquerda para a direita eles disputam esse terreno então é natural que o Lula ataque o Ciro e o Ciro ataque o Lula o que me pesa e aí é difícil se divertir nessa situação porque o que pesa nisso é o grau de pequenez dessas figuras políticas que o Brasil tem no momento mesmo considerando esses senhores políticos do centro-esquerda eles poderiam parar ponderar a situação que nós estamos e propor uma unificação à esquerda no sentido de enfrentamento real dos problemas do país porque o Ciro tem essa verborréia crítica ao governo mas ele é o cara que dificilmente reverteria a linha colocada em prática pelo ministro Guedes é difícil teria nuances certamente mas dificilmente na substância ele divergeria disso assim como da reforma da previdência da reforma trabalhista assim como também eu acredito infelizmente que o PT não está disposto a fazer esse enfrentamento portanto eles são muito pequenos principalmente se a gente comparar com a grandeza de uma figura como a do Brizola triste fim do PDT triste fim do trabalhismo brasileiro com todos seus problemas o Brizola num momento desse eu suspeito que teria uma posição no mínimo mais digna falta um pouco de dignidade de hombridade em Ciro Gomes e Lula porque nos momentos decisivos e Lula e Brizola trocaram alfinetadas consideráveis mas nos momentos decisivos de enfrentamento inclusive eleitoral o Brizola chegou a apoiar o Lula num dos debates que eu me lembro no final do primeiro turno o Brizola claramente fala eu gostaria que vocês votassem para que eu fosse no primeiro turno mas se eu não for por favor não vote nenhum desses senhores vote no Lula quer dizer é o mínimo de grandeza é o mínimo de colocar acima dos seus interesses pequenos a gravidade da situação do país isso mostra na verdade o quanto a pequena política ainda reina na República Brasileira o clube militar é que mais uma vez atacou essa decisão do Supremo e ameaçou intervir caso Lula seja candidato no ano que vem o ex-presidente saiu pela tangente disse que não pode levar a sério o que diz o clube militar que tem boa relação com as forças armadas a gente pode considerar o que dizem esses generais de pijama Iasi isso de alguma forma representa o pensamento dos militares da ativa no país uma das coisas que nós ainda não aprendemos é diferenciar por trás dessas bravatas conteúdos reais evidente que tem um tom de bravata mas o clube militar não expressa essas bravatas a não ser com uma sondagem na corporação eles estão expressando posições da corporação que não pode ser expressas por limitações nunca um general da ativa daria uma declaração dessa porque como ele é da ativa ele pode pegar sua tropa e transformar essa ameaça em fato concreto o que me chama atenção é que esse Supremo Tribunal Federal tão bravo para prender imbecis fascistas que declaram que vão fazer alguma ação contra o STF e a ordem institucional e se calam diante de uma nota tão tão absurda como essa que foi feita pelo clube militar agora o que é preciso esclarecer e o que interessa na conjuntura mais do que a posição de um general ressentido de pijama é o papel que as forças armadas terão nisso elas aceitarão isso e aí eu acho que tem uma questão que vai além da simples bravata né a bravata que não aceitarão e poderão isso pra mim retoma a ideia de que o Bolsonaro diante da possibilidade de um esgotamento do seu governo e de uma iminente derrota eleitoral em 2022 tira da caixinha onde ele guardou a sua pretensão de uma interrupção institucional quer dizer essa declaração se soma a isso né existem setores do bolsonarismo que apostam na ruptura existirão setores na corporação militar que apostam nessa aventura a maior parte dos analistas descarta isso com uma velocidade que eu acredito que não é prudente né porque tem razões pra afirmar que isso é só uma bravata porque o grande capital hoje tem muito mais identidade com o setor militar e se o grande capital apostar na alternativa da conciliação os militares a aceitarão né mas isso não responde ao fato de que uma vez um segmento aceitando essa solução o descontentamento de outro setor pode se aliar às iniciativas de ruptura institucional que o bolsonarismo eventualmente possa vir a propor portanto eu acho que o setor militar ainda é uma incógnita a ser resolvida o nosso problema enquanto país enquanto pessoas que vivem aqui é que quando essa dúvida se revela muitas vezes é tarde demais quer dizer o Prestes quando estava na véspera do golpe de 64 no discurso na central famoso discurso na central disse que não acreditava que os militares pudessem participar dessa aventura e se fizesse nós cortaríamos as suas cabeças então nós não podemos combater bravatas com bravatas nós temos que quando os militares de fato transformar a dúvida incerteza deram o golpe foi muito tarde para que a gente pudesse reagir a capacidade da burguesia em produzir uma conciliação de classes e produzir uma alternativa eleitoral ao bolsonarismo inevitavelmente colocará o setor militar que apostou no governo militar numa vitrine muito difícil ele terá que fazer uma autocrítica ele terá que fazer um balanço da tragédia que foi o respaldo e o apoio direto que as forças armadas deram a esse governo que é um governo abaixo da crítica do ponto de vista de qualquer setor que você possa analisar da economia nacional da sociedade brasileira dos costumes da educação da saúde do combate à pandemia o afastamento de Pazuello é um indicativo disso ele sai como incompetente o setor militar tinha proposto vamos achar uma forma de proteger não tem como proteger um suposto e falso especialista em logística que fale exatamente na logística do combate à pandemia e da vacinação ele é um incompetente em grande medida é um incompetente útil ao incompetente que governa o Brasil por isso que ele ficou lá apesar de sua incompetência porque qualquer competência que venha mostra que não estaria obedecendo ao incompetente e negacionista que é o presidente da república portanto o setor militar está longe de ser uma peça resolvida no tabuleiro da conjuntura o que hoje parece mais provável é que há uma divisão há uma divisão setores militares já perceberam o incômodo e a tragédia que é o governo Bolsonaro não porque tem uma crítica democrática a um governo autoritário mas porque tem uma crítica à incompetência da figura que ele mesmo corporação militar já havia percebido quando expulsou esse ex-capitão do exército que só se tornou capitão depois de expulso é bom que se diga num processo que foi acordado para não parecer tão deslegitimador e desabonador da figura mas é impossível nos termos em que ele foi afastado do exército tirar a avaliação real que o Geisel inclusive expressou ele não é pessoa confiável ele é um desequilibrado que na verdade é então esse setor militar pode tentar acobertar a sua própria incompetência aderindo ao projeto de interrupção institucional enquanto outro setor vai fazer cálculos políticos mais sofisticados e elevados e pode se somar ao setor das classes dominantes que busca uma alternativa ao bolsonarismo não espero deles autocrítica mas essa mobilização está longe de ser resolvida para encerrar Iaz e essa provável saída do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde pode resolver os problemas que nós temos relacionados a Covid-19 no nosso país? você acha que já não foi tarde demais essa decisão de trocar o titular da pasta? eu acho que você percebe pertinentemente que a grande equação da saída do Pazuello é se ela foi tarde demais infelizmente acredito que sim por dois motivos primeiro se os especialistas tem razão o grau da pandemia a gravidade que a pandemia se apresenta no Brasil esgotamento dos leitos de internação na maior parte dos estados brasileiros o grau de descontrole da base social do bolsonarismo que ignora a pandemia seguindo o exemplo do miliciano na presidência tudo isso aponta para um cenário que dificilmente se reverte pelo menos no curto prazo peguemos a questão da vacina independente de quem seja o ministro se é essa senhora que parece minimamente civilizada do ponto de vista da ciência come com garfo e faca anda ereta então já faz uma diferença significativa dos trogloditas que até então opinavam sobre essa área não acredita em fantasias como cloroquina etc evidente que pode dar uma mudança minha dúvida é como é que ela se relaciona caso seja essa senhora a ser indicada para o ministério como é que ela se relaciona com o negacionismo explícito e burro do presidente da república e só pode dar certo se esse pacto refeito envolvendo agora o tema da pandemia chegar ao bolsonar e ele ser contido ele fazer de conta que nunca disse nada diferente e falar que agora a vacina é a arma começar a usar máscara tem um episódio que pouca gente divulgou que ele botou máscara falou que a máscara é importante e tomou uma reversão nas redes sociais da sua base social que o criticou e ele passou a tirar a máscara novamente então a gente não pode considerar isso como fatos decisivos eu para ser sincero até esse momento em que nós falamos o Pazuelo ainda não saiu então vamos aguardar eu acho que por tudo que nós falamos até agora existe uma pressão política que na verdade é um eco de pressões das classes fundamentais dos seus interesses para a saída do Pazuelo não apenas da sua saída mas para colocar uma pessoa que possa enfrentar a pandemia primeiro vamos aos fatos uma pessoa que aceite participar do governo Bolsonaro nestas condições ou é mau caráter ou é fascista muito provavelmente as duas coisas qualquer pessoa minimamente séria não aceitaria vamos supor que então estamos diante de uma pessoa séria que vai pensar que olha alguém tem que assumir nesse difícil momento para fazer aquilo que o presidente não quer mas seria mais fácil então mover um processo de impeachment retirar esse senhor e colocar alguém que de fato quer fazer isso do que um ministro bem intencionado que será boicotado em suas atitudes mesmo supondo a fantasia de uma pessoa bem intencionada que aceite participar de um governo de características milicianas fascistas como o do Bolsonaro supondo essa fantasia porque eu acho que é uma fantasia no melhor cenário que o Pazuello anunciou se eu não me engano aqui nos números ele estava esperando alguma coisa com 46 milhões de vacinas em alguns momentos delirantes chegou a falar em 50 53 milhões de vacinas o Brasil precisa numa conta rápida e rasteira de algo próximo de 400 milhões de vacinas quer dizer nós temos no melhor cenário que tem uma enorme possibilidade de não se efetivar no máximo 10% de capacidade de conseguir as vacinas para um processo de imunização quer dizer considerando a primeira fase a nossa capacidade de produção de vacinas pelo Butantan pela atrasada Fiocruz por uma série de motivos nós teríamos enorme dificuldade e o mais provável é que durante o ano de 2021 isso não se resolva então a saída do Pazuello é uma boa notícia porque nos livramos de uma incompetência atroz mas ele é apenas a expressão da incompetência de quem o comanda que é um capitão comandando um general isso não podia dar certo nunca então essa capacidade do general impor sua posição e a do Pazuello de subservientemente aceitá-la foi catastrófico para a gestão da pandemia a dúvida é se essa catástrofe não é o suficientemente sólida para ter uma enorme dificuldade de reversão ainda que seja melhor das intenções de quem é que queira que venha substituir o incompetente do Pazuello eu infelizmente eu acredito que no melhor dos cenários supondo que essa senhora que venha possivelmente a substituí-lo já estão bombardeando ela pelas redes acharam ela uma foto junto com a com a Dilma então parece que o Bolsonaro está meio temerário em aceitar isso e desagradar sua base mas se ela for indicada por quem está no comando do pacto pode ser que ele seja obrigado a engoli-la mesmo considerando as boas intenções dessa senhora dificilmente ela consegue reverter o caos que ela vai encontrar estabelecido no Brasil o Brasil tem profissionais de saúde pública competentes tem um sistema único de saúde e um know-how na campanha de vacinação invejável no mundo mas nada disso pode ser colocado em movimento se a gente tiver 10% das vacinas que são necessárias aí não há mágica que se possa fazer eu lembro que o Átila um imunologista que deu declarações no início dessa campanha um especialista dizia que paralelo ao processo de busca da vacina ele falava isso lá no início da pandemia os países sérios pensam em construção de fábricas de toda uma logística de produção distribuição armazenamento da vacina durante a pesquisa da vacina não só isso não foi feito no Brasil nós usamos estruturas que já existiam tanto o Butantan como a Fiocruz não só isso não foi feito como mesmo depois da constatação de que tinha que usar vacina porque nem isso o governo federal tinha ciência ele abriu mão da compra de vacina pronta nos outros países como na questão da Pfizer isso ali em meados do ano passado o que poderia nos colocar numa situação ainda muito complicada mas um pouco mais vantajosa que a catástrofa que nos encontramos se nós somarmos essa impossibilidade da vacina se realizar da forma como deveria no ano de 2021 ao acirramento da doença infelizmente eu sou obrigado a comungar com a opinião de especialistas que nós antes de qualquer possibilidade de solução viveremos o caos um caos que a gente alertou durante muito tempo os especialistas tem alertado e que a gente sempre achou que no caso do Brasil nunca seria se efetivaria mas existe a possibilidade de combinação de um crescimento de casos de falência esse colapso acontecendo em 2021 me parece extremamente até ofensivo pensar em dividendos políticos que possam ser usados nas eleições de 2022 a nossa tarefa agora é enfrentar de forma decisiva corajosa esse governo com uma proposta eficaz que na verdade é a única que passa pela minha cabeça nesse momento é a derrota desse governo seu impeachment seu afastamento e a pressão que nos cabe enquanto população uma greve geral uma ação mais decisiva para interromper um governo que ameaça a vida pensar em apostar numa catástrofe esse ano para ter vantagem nas eleições do ano que vem me parece absurdo ofensivo e no limite um crime Mauro Iasi muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar até aqui o meu abraço muito obrigado também deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes a equipe do Faixa Livre mais uma vez cumprimentando a todos por esse incrível trabalho jornalístico mais do que isso um trabalho de informação e de reflexão sobre o Brasil grande abraço a todos e vamos torcer para que a gente possa durante esse ano criar as condições para que o ano que vem de fato exista uma perspectiva melhor do que aquela que se anuncia na tempestade que parece que parecemos vislumbrar um grande abraço a todos conversamos aqui com o professor da escola de serviço social da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ e ex-candidato à presidência pelo PCB Mauro Iasi vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro José Cláudio Souza Alves José Cláudio bom dia bom dia Anderson Gomes é um prazer estar aqui novamente com vocês muito obrigado José Cláudio muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no faixa livre José Cláudio no último domingo nós tivemos completados três anos das execuções da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes três anos de impunidade sem que ninguém tenha sido julgado pelos crimes os mandantes nós sequer sabemos quem são os acusados de serem autores o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz devem ir à júri popular nos próximos meses eles são acusados também de fazerem parte do tal do escritório do crime um desses grupos de matadores de aluguel que existem aqui no Rio de Janeiro formados essencialmente por milicianos e a minha primeira pergunta é justamente neste sentido José Cláudio qual é o papel das milícias nessas execuções da Marielle e do Anderson me parece que não resta qualquer dúvida em afirmar que esses grupos paramilitares estão envolvidos nesses assassinatos ainda não elucidados é Anderson desde o início quando o assassinato ocorreu há três anos atrás facilmente a gente identificava a presença da milícia nesse evento em função da sofisticação da qualidade do processo da forma de todo o modo que o assassinato se deu e tudo isso de imediato ecoou como uma expressão significativa da atuação miliciana para mim desde o início ficou muito claro e a forma como eles se protegeram também desde o início você vê que três anos se passaram e você não tem provas você não tem o processo não nos traz elucidações está tudo amarrado por que tudo isso indica que é a milícia primeiro pela forma sofisticada pelo controle de informações o apagamento de vestígios a ausência de imagens as câmeras desligadas o não acesso a essas imagens o não acesso às informações a investigação truncada isso significa que eles têm uma relação direta com a estrutura de investigação estão dentro do Estado isso quem tem esse poder é a milícia outros criminosos do crime organizado traficantes ou grupos ligados a roubo outras estruturas de grupo não milicianos não ligados aos grupos de extermínio porque isso que eles são são grupos de extermínio na sua fase miliciana eles não têm essa capacidade então o assassinato e tudo que decorre dele desde então indica esse envolvimento da milícia e ela está envolvida nisso porque ela viu na Marielle uma ameaça real o fato da Marielle querer regular por exemplo a dimensão fundiária das favelas querer aprovar leis relativas a isso o fato da Marielle ser relatora na CPI da intervenção de 2018 que poderia também indicar a conivência e o comprometimento da intervenção com a estrutura miliciana que a meu ver é muito clara aquilo foi um grande laboratório para a eleição do Bolsonaro em 2018 o Rio Braga Neto que o atual ministro da Casa Civil Bolsonaro toda essa estrutura de poder que está hoje no Palácio Central no Planalto Central no Palácio da Alvorada esses grupos fizeram do Rio um grande laboratório então a milícia acho que desde o início esteve articulada nesse processo e é assim que eles vêm se conduzindo desde então a Marielle foi uma ameaça uma ameaça política uma ameaça real uma ameaça de confronto a essa estrutura de poder que estava sendo montada e é por isso que ela é eliminada logo de cara dias semanas após o lançamento da intervenção federal então isso nos chama muito a atenção e o que faz com que esse crime bárbaro ainda não tenha sido solucionado até hoje José Cláudio seriam os interesses que estão ligados aos assassinatos você acha que nós não teremos a resposta para a pergunta quem mandou matar Marielle Anderson o caso Marielle ele foi transformado num caso de dimensões políticas muito dramáticas e decisivas no cenário atual eu não acredito que enquanto estivermos nessa estrutura de poder que está hoje implantado no país e no estado do Rio de Janeiro e mesmo muitas vezes no município na capital essa estrutura de poder ela vai bloquear o acesso às informações ela vai tolher qualquer possibilidade de elucidação porque é uma estrutura de poder muito consolidada e muito fortalecida e ela quer se manter ela está se mantendo ela vai se manter então o caso Marielle não é um caso técnico policial da área de segurança pública isso não existe o caso Marielle é um caso eminentemente político ele foi projetado ele foi catapultado num processo poderoso de grupos e de interesses que se instalaram que se instalaram e que estão hoje no poder eles não vão permitir de forma alguma que esse caso traga algum óbice algum dano para os seus projetos é disso que se trata por isso que ele acho muito pouco provável que nós tenhamos elucidação enquanto essa estrutura de poder estiver existente somente uma reviravolta nessa disputa política somente quando outros grupos políticos estiverem no poder e puderem conduzir essa investigação de uma forma adequada de uma forma limpa justa de uma forma clara evidente com os recursos que temos esses recursos existem de investigação eles são eles são facilmente operados o que existe é a inexistência de uma vontade efetivamente política para resolver o caso é disso que se trata no início do ano passado José Cláudio surgiu a suspeita de que a família do presidente poderia estar envolvida nesse caso dos assassinatos de Marielle Anderson por conta do depoimento de um porteiro do condomínio Vivendas da Barra onde mora Jair Bolsonaro ele disse que teria escutado a voz do abre aspas seu Jair fecha aspas pelo interfone liberando a entrada de Elcio Queiroz no condomínio no dia do crime a perícia posteriormente analisando as gravações dos áudios dos diálogos da portaria negou que a voz fosse do então deputado federal desde então esse caso ficou esquecido só que esse porteiro nunca mais apareceu já é possível se descartar completamente qualquer tipo de suspeita sobre a família Bolsonaro nesse episódio José Cláudio há um comprometimento notório da estrutura tanto da segurança pública da polícia polícia civil polícia militar que faz toda a dimensão de investigação de levantamento de provas e também o comprometimento da estrutura do judiciário do ministério público em relação não só a esse caso Marielle mas em relação a vários outros casos associados à milícia esse comprometimento vai da ausência de investigação ausência de perícias perícias inadequadas e criticadas por especialistas a não movimentação dos processos a não tomada de depoimentos o engavetamento amorosidade a não abertura inclusive de procedimentos investigativos o não pronunciamento dos acusados isso já é clássico dentro da estrutura do Rio de Janeiro com o caso Marielle isso tudo foi movido foi tudo acionado para que permanecesse assim o depoimento de um porteiro ele simplesmente é esquecido ele é ignorado ele não avança não se avança assim como por exemplo a escuta de ligações relacionadas ao Adriano Magalhães da Nóbrega que era amigo do Rony Lessa que está preso que é amigo do Fabrício Queiroz o Fabrício Queiroz também está preso todos eles faziam um eixo com o escritório do crime Rony Lessa preso Fabrício Queiroz preso Adriano Magalhães da Nóbrega foi assassinado aproximadamente um ano atrás no interior da Bahia esses nomes que eu estou citando são nomes determinantes tanto no caso Marielle como em outros casos importantes que vinculam o escritório do crime de Rio das Pedras a esquemas muito mais amplos associados a mercado imobiliário ilegal feito com grana de parlamentares entre eles o Flávio Bolsonaro é citado nessas investigações mas são processos que não desenvolvem não avançam não se resolvem ao longo do tempo por conta disso é isso que eu acabei de dizer há um comprometimento então nós não temos então provas não temos informações suficientes não há investigação tudo como que abafado no caso Adriano Magalhães da Nóbrega o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro suspendeu as escutas telefônicas com a irmã do próprio Adriano Magalhães da Nóbrega com o parlamentar o vereador lá da Bahia que é do PSL que abrigou Adriano Magalhães da Nóbrega no imóvel seu de sua propriedade essas escutas foram suspendidas e não constam mais nos autos então há toda uma operacionalização há toda uma manipulação da estrutura judiciária para a permanência e a manutenção dessa estrutura de poder político então é assim que eu percebo por isso eu não vejo que haja capacidade ou possibilidade de um maior envolvimento em termos da família Bolsonaro com esses casos porque simplesmente isso está bloqueado não é possível a estrutura judiciária é comprometida a estrutura policial é comprometida em função de um poder político que nós temos que está aí ele não vai abrir mão disso por que os 13 celulares estavam na mão da Adriano Magalhães da Nóbrega que devem que foram apreendidos que estão com a justiça no Rio de Janeiro por que as informações desses celulares não vêm à tona e não nos trazem mais informações porque tudo isso é ocultado porque tudo isso é escamoteado essa é a dimensão com a qual por que o STF me explica agora Anderson Gomes somente três anos depois é capaz de dizer que todo o processo da Lava Jato que alijou Lula prendeu Lula alijou Lula do processo eleitoral porque só três anos depois isso vem à baila por que nós temos que viver essa tragédia que nós estamos vivendo em relação à saúde pública da ação à pandemia em relação à destruição da Amazônia em relação ao crescimento da milícia no Brasil como um todo em relação ao exponencial crescimento das armas nas mãos dos cidadãos principalmente na mão desse cidadão de bem chamado miliciano que hoje a personalidade política que se elege e que se projeta nesse país por que tudo isso está ocorrendo tudo isso faz parte de um projeto muito mais amplo que está sendo articulado muito bem por falar em Bolsonaro José Cláudio desde que o presidente tomou posse aliado ao que há de pior nas corporações policiais do país parece que essas milícias passaram a ganhar um destaque maior o ex-capitão tem facilitado a cada dia o acesso desse pessoal a armas de fogo por que não dá para dizer que esses decretos que ele assina tem o objetivo de deixar a população protegida de bandidos já muito claro que a intenção dele é que equipar esses grupos paramilitares que o apoiam dá para dizer que houve um aumento da presença dessas milícias no país desde a posse do Jair Bolsonaro José Cláudio como é que o presidente influencia e incentiva o estabelecimento desses grupos criminosos Anderson eu trabalho com a certeza de que são os grupos de extermínio que deram origem às milícias as milícias nada mais são do que uma evolução no tempo e no espaço dos grupos de extermínio que surgiram com a ditadura empresarial militar de 1964 mais precisamente em 1967 então eu estou falando aí de uma estrutura de cinco décadas Anderson logo eu não acredito que elas simplesmente tenham se expandido elas sempre existiram essas estruturas o que está ocorrendo é que elas estão ganhando mais poder estão se esparramando elas estão ampliando o seu o seu raio de atuação e estão percolando a sociedade aprofundando as suas raízes e se consolidando e elas sempre existiram claro que elas vão existir de forma diferenciada no Rio de Janeiro ela ganha uma expressão um contorno uma profundidade e uma intensidade muito maior em negócios em projetos políticos em crimes como é o caso da Marielle em expressões desse projeto de poder aqui no Rio ele é uma espécie de vitrine que revela para todo o resto do país quais são as possibilidades que você tem para ampliação dos seus negócios mas nas outras regiões do país cada localidade vai desenvolver a sua especificidade se você for na Amazônia na região norte as milícias nas áreas urbanas crescem na disputa do tráfico de drogas na manutenção dos assassinatos de pessoas por aluguel por pagamento você paga pela morte do outro quem faz esses pagamentos são os coronéis são os donos do negócio são grupos econômicos são comerciantes eles pagam o funcionamento desses grupos de jagunços de grupos de extermínio essa é a base miliciana não chamada de miliciana mas é ela no seu protótipo na sua base na sua origem que aqui no Rio evoluiu para esse quadro mais complexo mais avançado lá eles estão ainda no modelo originário básico que surgiu aqui também no Rio mas lá eles vão para outros interesses interesses mais localizados de comerciantes empresários na área rural da região norte são os coronéis são os latifundiários é o agronegócio eles é que vão acionar essa estrutura contra quem contra ribeirinhos contra quilombolas contra indígenas contra populações pobres que estão nas áreas que eles têm interesse de explorar eles que desmatam devastam queimam queimam destroem eles que fazem pasto para colocar gado para vender carne para a população urbana para exportar carne eles que produzem soja em grandes conglomerados que vão desertificar vão contaminar essas áreas com agrotóxico para alimentar os porcos da China ou para jogar veneno na mesa dos habitantes do Brasil somos o país que mais consome veneno no mundo são sete litros de agrotóxico por habitante no Brasil então esses grupos têm poder de acionar os grupos de extermínio para defender os seus interesses se você vai para o litoral do Brasil são os grandes empreendimentos ligados ao turismo redes hoteleiras grandes negócios associados a negócios turísticos que vão acionar matadores como os grupos de extermínio no seu formato mais primitivo para que opere e mate a favor dos interesses contra qualquer um que prejudique os seus negócios se você vai para áreas do centro-oeste vai pegar o agronegócio é claro se você vai para o sul já são áreas consolidadas onde esses grupos já operam também do mesmo formato então você tem tudo isso acionado e controlado por estruturas de poder muito locais que estão se projetando sim politicamente o mais mais importante é perceber esse avanço da organização da expressão política do apoio e tem um apoio popular Anderson então eu preciso ficar muito atento a isso não é só uma questão do grupo que está no poder não a milícia é vitoriosa porque ela ganha respaldo e apoio ganha a partir do discurso moralista da extrema direita do discurso do bandido bom bandido morto é claro porque esse discurso funciona porque a violência ela cresce a desigualdade aumenta a miséria se amplia as alternativas para a população mais pobre ela inexiste então o tráfico vira uma realidade o roubo vira uma realidade as dimensões de ilegalismos de negócios ilegais vão se ampliar em cima disso a violência se amplia também em cima da população e a solução do bandido bom bandido morto ela é vendida ela é dada como uma solução final para esses problemas já que não há uma solução real por parte da estrutura de segurança pública logo você intensifica o problema ele vai se intensificar cada vez mais porque esse governo não trabalha de forma alguma com a solução dos grandes problemas centrais do Brasil que é a distribuição de terra que é a desigualdade econômica e social que é o desemprego que é a dimensão da saúde pública no meio da pandemia que é a dimensão da fome que é a dimensão da renda do transporte coletivo da mobilidade urbana que não é solucionada então os grandes temas sociais econômicos políticos do país eles estão truncados eles estão absolutamente alijados de uma solução e nesse cenário a violência vai explodir cada vez mais e como não há uma resposta e não haverá essa resposta você joga para a violência como se nas mãos desses grupos como se elas fossem capazes de solucionar esse problema e pelo contrário eles são a causa e a motivação desse problema da insegurança das mortes da violência do medo do terror que essas populações vivem logo Anderson o que nós teremos daqui para frente é a acentuação disso se Bolsonaro fosse minimamente honesto consigo mesmo ele distribuiria uma R15 para cada cidadão nesse país daria munição para cada cidadão e daria treinamento para uso dessa R15 logo nós teríamos a possibilidade dos cidadãos em armas definirem os seus rumos nós estaríamos então diante de um país em armas revolucionaramente falando você poderia dizer para mim você é um louco em propor uma política dessa não eu não sou louco nós já vivemos só que nós vemos o seguinte só alguns cidadãos tem esses fuzis na mão matando todo mundo são as milícias são os policiais são os traficantes quando você juntar tudo você vai ver que vai dar no mesmo grupo eles tem tudo isso eles são efetivamente os que operam com isso eu queria quilombolas indígenas ribeirinhos eu queria população favelada toda não só o traficante eu queria todos os brasileiros armados então com o direito de decidir o seu rumo já que é isso que o Bolsonaro prega eu estou aqui radicalizando um discurso que é o discurso dele para mostrar que é uma falácia esse discurso dele ele está ampliando o poder de apenas alguns grupos se todos nós estivéssemos em arma nós decidiríamos para onde iria esse país num banho de sangue que já é o banho de sangue só que o banho de sangue que nós vivemos não nos leva a lugar nenhum nos leva a manter essa estrutura de poder que está aí se todos estivessem engalfinhados numa guerra civil nesse país numa revolução quem sabe o futuro dessa nação seria outro outros países passaram por isso França passou por isso no final do século XVIII Estados Unidos passou por isso também no século XVIII os grandes países nós nunca vivemos um processo nós tivemos revoluções tolidas os militares no poder 64 Getúlio Vargas em 35 isso não foram revoluções foram manutenções estruturas de poder que sempre destiram aqui que desde então nos matam nos torturam e nos destrói nos oprimem eu queria uma chance real para que essa população decidisse esse país decidisse eu não apoio uma revolução sangrenta não apoio guerras não apoio mortes isso poderia se tornar uma possibilidade caso fosse a única possibilidade contra a tirania e aí essa população decidiria se faria isso ou não nós estamos num elemento democrático que é irreal nós não somos democráticos nós somos uma farsa e assim nós consolidamos um país mergulhado num banho de sangue que não leva a lugar nenhum aliás que leva a poder na mão da milícia bem sucedida consolidada e politicamente vitoriosa aqui no Rio de Janeiro José Cláudio também se ampliou a abrangência desses grupos eles estão atuando em mais territórios essa ampliação está ligada a algum tipo de característica desses territórios social econômica topográfica quais regiões do Rio essas milícias ocupam atualmente José Cláudio Anderson as milícias vêm se expandindo sim significativamente eu não saberia te dizer quais as áreas todas eu vou falar das áreas que eu acompanho mais eu vou falar de duas grandes áreas para você que é onde eu estudo que é Baixada Fluminense uma é a área de aqui em Nova Iguaçu que é exatamente o bonde do eco ou Liga da Justiça ou afirma como queira chamar uma das maiores milícias daqui da região que avança em direção a Nova Iguaçu passando por Seropédica fazendo um eixo Nova Iguaçu pela Estrada de Madureira essa milícia tem se expandido de uma tal maneira vou dar um exemplo a você no final do ano em um bairro de Nova Iguaçu onde essa milícia atua eles fizeram com a pandemia e tudo eles fizeram um réveillon numa praça ao lado de uma praça pública num depósito de bebida em frente a uma delegacia da polícia civil isso ocorreu aqui na Baixada eles fizeram festa lá com a população com os jovens deram bebida fizeram esse réveillon no meio da pandemia uma semana depois dessa festa de réveillon eles fizeram outra festa comemorando um funk que foi feito que foi composto uma composição para homenagear um miliciano que tinha sido morto numa operação policial aqui em Nova Iguaçu em outubro do ano passado e no final dessa festa eles deram rajada de metralhadora para o alto comemorando mais uma vez do lado nas margens de uma rodovia federal dentro de um depósito de bebida em frente a uma delegacia de polícia eles fizeram isso e isso expressa o poder e a força desses grupos aqui nessa região eles avançam eles matam quem se contrapõe a eles a população acordou nessa última festa aterrorizada achando que era uma guerra dentro dessa própria milícia porque ela está dividida agora os líderes romperam um com o outro estão agora na iminência de um confronto a população acordou aterrorizada achando que era o início dessa guerra e era nada mais nada menos que uma comemoração com tiros de fuzil e metralhadoras para o alto você tem ideia o outro grupo o outro mais expressivo ainda está acontecendo lá no complexo do Roseral em Belfor Roxo lá o prefeito daquela cidade junto com o governador do prefeito Vaguinho junto com o governador do estado Cláudio Castro fizeram um projeto de instalação isso é político isso é um jogo político decisivo em janeiro desse ano começou o funcionamento de um destacamento do 39º batalhão nesse complexo do Roseral de lá do dia 11 de janeiro para cá mais de 20 pessoas foram assassinadas em operações policiais nessa área era uma área controlada pelo comando vermelho que agora está sendo duramente atingida pessoas estão sendo mortas há notícias de desaparecimentos forçados o bombeiro não entra naquela comunidade para pegar os cadáveres a população é obrigada pelos policiais pelos que tem poder armado a carregar os corpos dentro de carroças você tem ideia do que está acontecendo lá e isso é um eixo esse é um eixo se o eixo campo grande liga da justiça entra pela estrada madureira pegando danon jardim paraíso marapicu dom bosco grão pará se esse eixo vem desde 2019 esse eixo está sendo tomado e é tomado pela milícia o outro grande eixo de expansão é esse lá em belforroxo por quê? porque você tem comando vermelho tomando conta do centro de dupe de caxismo no complexo da mangueirinha depois dali você tem o eixo miliciano que se espraia para o segundo distrito pegando São Bento e pegando Pilar e a entrada pelo lote 15 que já é belforroxo que dá acesso ali a IP vale do IP jardim do IP Itaipu essa região que eu estou falando Roserau Bacia ali é um complexo de comunidades pobres que estava na mão do comando vermelho e que agora nitidamente há uma jogada política de matar os membros do comando vermelho para que se instale ali se amplie se aprofunde essa milícia que já dominou o eixo que é o eixo ali há uma logística ali há toda uma geopolítica que vem através do vetor que é a estrada Leonel Brizola lá de Duque de Castilha antiga Kennedy então esse projeto miliciano avança hoje em belforroxo e se instaura ali com muitas mortes com muita força numa conexão política importante que passa pelo prefeito de belforroxo passa também pelo prefeito de Duque de Castilha que também tem ali nas suas terras e na sua relação política membros ligados à milícia e que passa na conexão diretamente com o governador Cláudio Castro e isso não é investigado isso não é elaborado isso não é trabalhado e nós temos isso hoje como crescente uma dimensão crescente dessa política de expansão das milícias então precisa chamar a atenção para isso agora por que o poder público não é capaz de sufocar essas milícias o Zé Cláudio combatendo as suas fontes de financiamento lá atrás esse pessoal explorava alguns serviços nas comunidades dominando o comércio de gás de cozinha TV a cabo cobrando um valor mensal ou semanal de comerciantes e moradores nessas regiões depois eles passaram a explorar o transporte alternativo agora já atuam até no ramo imobiliário por que o estado não consegue romper os tentáculos José Cláudio desses grupos criminosos aliás já há uma extensão dessa atuação das milícias Anderson pelo que eu disse para você anteriormente é preciso que nós tenhamos consciência e assumamos literalmente que as milícias são um projeto vitorioso eles deram certo eles são bem sucedidos o forço social nesse país se aprofundou há tantas décadas e se aprofundou de uma forma tão digamos assim absoluta que essa estrutura de poder miliciana ela se tornou vitoriosa ela se tornou capaz de controlar populações de controlar grupos sociais de manipular a convivência de criar normas de estruturar se politicamente eleitoralmente economicamente se tornaram personalidades políticas eles são bem sucedidos isso é um projeto vitorioso enquanto a gente ficar aqui batendo cabeça achando que eles são isso são aquilo que eles são os inimigos não são eles viraram heróis Anderson então nós chegamos numa dimensão da expansão miliciana que não adianta impedir ao Estado para fazer se é o próprio Estado Anderson que conduz se são os governantes se são membros do poder executivo são prefeitos são governadores se são vereadores deputados estaduais deputados federais se é o judiciário que é outra dimensão da estrutura do Estado dimensão importantíssima que controla projetos políticos eleitorais que demora três anos para dizer que uma eleição foi fraudada porque o principal candidato foi alijado por uma investigação absolutamente manipulada criminosa uma fraude então toda essa estrutura do Estado ela está comprometida como é que você vai pedir comprometida com quem? com quem está no poder então como é que você pode pedir aos que se beneficiam com essa estrutura aos que estão hoje controlando essa estrutura que tem poder a partir dela que tem ganhos ganhos econômicos políticos sociais culturais ganhos em várias dimensões na sua geração gerações futuras se beneficiarão com essa estrutura de poder como você pode pedir que os que se beneficiam disso ponham fim aquilo que traz a eles os ovos de ouro dessa galinha eles não querem entregar isso na mão de ninguém não vão matar essa galinha dos ovos de ouro eles vão manter essa estrutura de poder aí você pode me perguntar mas então o que a gente faz eu sei temos quantos vão para uma revolução e derrubar esses grupos do poder pelo que eu sei não quem tem armas são eles não somos nós temos capacidade de politicamente eleitoralmente disputar com eles é cada vez menor essa capacidade já que eles controlam eles estão bem sucedidos eles estão se colocando muito bem nesses projetos eles acessam a população a partir de dimensões populares as populações abandonadas deserdadas no desamparo no desalento vem nele os heróis a qual se agarrar porque não tem nenhum outro que chegue perto deles eles convivem no mesmo lugar os pastores as igrejas evangélicas que buscam solução para os seus males para os seus problemas para o desemprego para as estruturas de família destruídas para a dependência química para a doença a morte os projetos que estão destruindo essas populações os projetos que eles vivem por conta da miséria e da degradação na qual eles vivem eles veem nas milícias também uma alternativa real e eu não vou culpá-los por isso porque são os grupos que se apresentam ao lado deles lá naquela comunidade então eles se consolidam e se fortalecem assim então para você alterar isso precisaria de ações políticas ações sociais muito mais amplas do que se imagina achar que a volta meramente do Lula porque ele agora tem direitos políticos que ele vai resolver lamento dizer mas no período do Lula também esses grupos cresceram e se expandiram aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo ele não viu isso ele não coibiu ele não bloqueou essa possibilidade logo nós estamos muito distantes de uma solução temos que fazer um debate muito mais significativo profundo claro um diagnóstico muito mais preciso e a busca de soluções que não existem hoje no nosso país nem no Rio de Janeiro tampouco então o que eu estou dizendo para você são das dificuldades reais de se mover uma ação as ações tinham que ser de uma envergadura de uma profundidade de uma ampliação que exigiriam recursos significativos recursos financeiros não é com esse Estado que agora acabou de destruir o setor público 15 anos sem reajuste salariais para os servidores públicos ora os servidores públicos bem pagos e capacitados e qualificados é que seriam essenciais para você criar políticas públicas que pudessem minimizar ou pudessem tolher ou pudessem se contrapor a esse projeto político que está por dentro do Estado teria que fortalecer dentro do Estado os grupos que se contrapõem a isso e se você tira salário se você destrói plano de carreira se você atinge esses servidores que minimamente poderiam estar trabalhando num outro projeto de país você entrega tudo isso na mão desses desses que estão por dentro do Estado produzindo seu próprio projeto de poder e avançando entendeu então nós estamos hoje numa fronteira muito mais recuada muito mais atrás sofrendo muito mais e precisamos olhar para tudo de uma forma muito mais complexa e ampla é isso que eu poderia te dizer nesse momento Anderson José Cláudio Souza Alves muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço Anderson eu que agradeço a você mais uma vez pelo debate pelo diálogo peço desculpa se em algum momento aqui eu me exaltei e trouxe questões talvez difíceis de uma forma às vezes superficial infelizmente é o limite do tempo que nós temos aqui me coloco à disposição sempre para aprofundar e para poder trazer mais questões e mais luz sobre tudo isso nesse momento tão sombrio tão duro e tão pesaroso que nós estamos vivendo com tantas mortes com tanta degradação humana com tanta destruição por parte de todos que estão vivendo por parte de um governo de um governo que traz essa dimensão tão aprofundada nós não temos sequer noção do que nós estamos vivendo ainda e esse sofrimento humano que assistimos com tantas mortes por algo que não foi feito por algo que se deixou por um caos criado com informações desinformações conta informações mentiras fake news enfim o que nós vivemos aqui é um verdadeiro pandemônio é um verdadeiro terrorismo é uma verdadeira degradação somos o maior campo de extermínio sem arame farpado do mundo a maior câmara de gás sem gás do mundo com o acréscimo agora desse vírus dessa pandemia sobre todas as mortes que já praticávamos a partir das execuções sumárias a partir do extermínio a partir dessa lógica de segurança pública calcada na violência então eu desejo a você Anderson Gomes aos ouvintes muita força muita lucidez muita proteção que possamos lutar por vacinas por proteção social por distanciamento por lockdown por tudo aquilo que possa nos trazer a vida aqui nesse país e a possibilidade futura de resgatarmos a nossa dignidade muito obrigado Anderson pelo diálogo um abraço para você e para os ouvintes também conversamos aqui com o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro José Cláudio Souza Alves vamos agora a mais um intervalo voltaremos daqui a pouco voltamos a apresentar faixa livre estamos de volta ouvintes e agora eu saúdo a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco e professora do Instituto de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG Gunnar Azevedo Gunnar Azevedo bom dia bom dia Anderson bom dia a todos os ouvintes é um prazer estar aqui com vocês Gunnar muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre Gunnar a situação do nosso país é tão fora da curva nesse momento da pandemia de Covid-19 que fica até difícil escolher um adjetivo para classificá-la tragédia absurda inaceitável genocida o presidente Jair Bolsonaro durante esse pouco mais de um ano em que o novo coronavírus apareceu por aqui sempre fez questão de negar a gravidade da doença chamando-a de gripezinha dizendo que os brasileiros tinham de enfrentá-la com coragem não podiam ser maricas diante do vírus recentemente afirmou que o sofrimento das famílias enlutadas pelas mortes dos seus entes queridos era mimimi já temos quase 280 mil mortes pela Covid-19 no país enquanto o mundo reduz gradativamente as infecções graças às medidas de restrição de circulação das pessoas e principalmente por conta das vacinas o Brasil se torna uma ameaça global com novas cepas do vírus circulando e o número de casos disparado sem que o nosso sistema único de saúde dê conta da demanda de pacientes como é que você tem observado todo esse cenário Gunnar? Bom Anderson como você falou dá pra ser classificado como uma tragédia absurda inaceitável o Brasil não poderia estar passando por isso isso ocorre porque até hoje o governo federal não fez o que precisava ser feito não seguiu os países que estão tendo uma postura correta no enfrentamento da pandemia os chefes de estado comunicando a população a crise pedindo ajuda da população e utilizando toda a sua capacidade todo o seu esforço integrado no nível estadual e municipal pra que possamos sair da crise esta mudança de rumo é muito necessária Agora com quase duas mil mortes por dia no país Gunnar nós chegamos ao fundo do poço ou dá para piorar? Você acredita que o drama da covid-19 possa se aprofundar nos próximos dias e semanas? Infelizmente a situação é muito grave e se não for mudado a atitude do governo a situação pode piorar ainda mais então é importante que todos entendam que o momento é de que toda a pressão precisa ser feita para que o governo federal articulado com governadores que tem feito sua parte tem buscado alternativas inclusive de vacinação de melhor organização da assistência aos pacientes isso tudo deve ser um bom exemplo e deve ser levado em consideração e os municípios também precisam ter suporte ter apoio do governo federal e também uma articulação com o governo estadual para que a situação seja revertida nos últimos dias o governo federal parece ter despertado desse sono profundo que era a sua atuação diante da pandemia o ainda ministro da saúde general Eduardo Pazuello se é que nós podemos chamá-lo de ministro essa figura absolutamente inepta que ocupa a pasta tem anunciado acordos para a aquisição de vacinas tentando reabrir leitos de UTI isso tudo graças a pressão de estados e municípios que estão agindo por conta própria para conseguir doses dos imunizantes já fabricados no mundo até agora é muito evidente que essa reação do governo também tem relação com a volta do ex-presidente Lula ao cenário eleitoral isso precisa ficar registrado o próprio Pazuello deve ser substituído nos próximos dias o Bolsonaro já está conversando com postulantes ao cargo só que não é tarde demais para essas ações do executivo federal Lula os laboratórios já estão com pedidos de vacinas de todo o planeta não haverá imunizantes disponíveis na quantidade que o Brasil necessita para vencer a Covid-19 tão cedo há alguma alternativa para essa falta de vacinas? como você falou tem sido muito importante a ação dos governadores que estão buscando medidas e recursos e possibilidades de aumentar a vacinação trazer um quantitativo maior de doses de vacina como também ampliar a oferta de leitos para assistir as pessoas que vão precisar de internação pela Covid-19 ou mesmo de leitos de UTI todo esse esforço é muito necessário mas veja bem é importante que o governo federal se articule a esse esforço aumente o financiamento para estados e sobretudo para municípios para que possam ter recursos suficientes para lidar com a crise e claro não há dúvida que a postura do presidente Lula como estadista se preocupando com a população mostrando qual é o papel do governo o papel do Estado hoje interferir nessa crise e mudar a condição que o Brasil está é fundamental ela deve ser seguida por todos as nossas autoridades políticas e sanitárias e por todos os brasileiros e brasileiras essa saída do general Pazuello do Ministério da Saúde pode ser a solução Gunnar qual é a postura que deve ter o novo ou a nova titular da pasta para que consigamos superar esse drama da Covid-19 bom é importante notar e chamar atenção aqui de que quem assume o Ministério da Saúde hoje dentro dessa crise enorme que o Brasil está sofrendo tem que ser uma pessoa com muita competência com muita capacidade de liderança com muita sensibilidade para entender a situação que vivemos e que seja capaz de responder a altura com medidas de fato que possam cuidar da vacinação das medidas preventivas do que é necessário fazer em termos de restrição de circulação e assistência aos pacientes que vão precisar e vão demandar de fato todos os recursos para que tenham o melhor atendimento quando estiverem internados seja em leitos de enfermaria seja em leitos de UTI a população não precisa estar vivendo isso colocar mais uma pessoa incompetente incapaz para o cargo a gente não vai ter uma perspectiva melhor do que ocorreu até agora E essa ação de empresários que querem adquirir doses das vacinas para imunizarem seus funcionários e garantirem seus lucros não há uma boa dose de perversidade dos detentores do grande capital mais uma vez enquanto sequer os grupos prioritários foram vacinados como os idosos os profissionais de saúde eles querem passar a frente na fila isso é mais que desumano de forma nenhuma podemos aceitar que a população brasileira seja dividida entre os que vão ter acesso pelo setor privado e pelo setor público a vacinação no momento de pandemia tem que ser para todas e todos tem que ser feita pelo SUS é o SUS que tem que garantir isso ajuda de empresários ou pessoas que queiram investir em filantropia solidariedade tem que ser no sentido de fortalecer o SUS se eles fizerem um movimento de apoiar de aumentar recursos para a vacinação no SUS isso pode ser muito bem-vindo desde que para o SUS regulado para o SUS e sem nenhuma diferença entre pessoas de diferentes situações de todas essas vacinas já desenvolvidas Gunnar qual é a que deve trazer mais esperança para nós que estamos no Brasil parece que o ex-presidente Lula entrou nessas negociações e dialogou com os russos responsáveis pela produção da Sputnik V seria esse o imunizante mais próximo de nós brasileiros ainda que ele não esteja sendo aplicado por aqui até agora Gunnar veja bem Anderson neste momento o que nós precisamos é agilizar a vacinação todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa que tiverem eficácia e segurança devem ser incorporadas ao Programa Nacional de Imunização Brasileiro todas as vacinas neste momento já foram aprovadas as vacinas do Butantan e as vacinas que estão sendo desenvolvidas na Fiocruz nesse sentido é importante ampliar a produção e a capacidade de oferta dessas instituições mas até que isso ocorra numa regularidade necessária para o momento a vacina que puder ser comprada e tiver segurança e eficácia deve ser incorporada ao PNI essa é a nossa posição precisamos agilizar a vacinação quanto mais rápido for feita a vacinação para toda a população mais rápido também a gente vai se livrar da Covid-19 na última sexta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou o uso do primeiro medicamento para tratamento da Covid-19 no país o NAR o Remdesivir esse remédio um antiviral administrado de forma intravenosa não será vendido em farmácias e apenas será utilizado em pacientes hospitalizados a grande questão Gulnar é que a Organização Mundial da Saúde desaconselhou o seu uso você concorda com essa utilização do Remdesivir aqui no Brasil para tratar a Covid Gulnar por que a OMS desaconselha o seu uso que tipo de contraindicações esse medicamento pode provocar pois é eu acho que essa questão desse medicamento que é um antiviral para ser utilizado em pacientes com Covid pacientes internados com uso intravenoso apesar de ter sido aprovado na Anvisa a OMS chama atenção e devemos prestar atenção a isso de que após avaliar a observação de vários pesquisadores internacionais especialistas e também pessoas que passaram pelo tratamento com o Remdesivir o resultado não foi tão bom não há tanta evidência os resultados foram muito marginais não há tanta evidência de que ele possa de fato ser recomendado em larga escala como sendo um medicamento que vai salvar vidas e vai ser de fato a grande descoberta para a cura da Covid então o uso deve ser feito com cautela entendendo que a OMS ainda não assegura que tenha evidência científica suficiente para recomendar em larga escala Para terminar Gunnar diante desse panorama que está colocado é possível se acreditar naquela previsão do governo federal de que até dezembro nós teremos pelo menos 70% dos brasileiros imunizados contra a Covid-19 Bom o que eu gostaria é que nós tivéssemos uma previsão que ainda no primeiro semestre deste ano a gente tivesse toda a população vacinada no entanto a gente sabe a dificuldade principalmente no acesso a vacinas mas eu acredito que se houver um fortalecimento do programa nacional de imunização brasileiro que já foi tão competente vem sendo desestruturado mas se houver realmente intenção e prioridade para ele isso pode ser uma grande um grande reforço e acredito também que investir na capacidade de produção de vacinas tanto no Instituto Butantan quanto na Fiocruz isso pode agilizar o processo mas para isso é necessário que tenha dentro das prioridades de governo essa intenção e queremos também deixar claro aqui a importância de que neste momento qualquer compra a mais de vacinas que sejam seguras eficazes e aprovadas pela Anvisa deve ser conseguida no momento em que precisamos de fato aumentar o quantitativo de doses Gunnar Azevedo muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço agradeço agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês parabenizo pelo trabalho que vocês têm realizado esse ano todo com informação clara transparente sobre a pandemia e é tudo isso que a população precisa uma comunicação bem feita para que possamos juntos ter um futuro melhor sair dessa crise e o Brasil voltar a respirar fico disponível obrigada conversamos aqui com a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ Gunnar Azevedo e vamos encerrando a edição de hoje do programa convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã